A casa é sua! F5! Tudo interessa! Bom, e já que hoje é dia de falar de tecnologia, os meninos do F5, Vinícius e Carol vão trazer hoje tudo sobre o QR Code. A origem, as funcionalidades e tudo que a gente precisa saber. Vamos conferir juntos? Vamos lá! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Vai cá! Você sabe o que é QR Code? Você sabe, Vinícius? Ó, saber o que é eu até sei, mas você sabe a origem, onde surgiu e pra que exatamente serve essa tecnologia? Eu sei um pouquinho, mas a gente pode aprender junto. Bora ficar atualizado? Inclusive, no programa de hoje, nós vamos usar a tecnologia do QR Code para te direcionar até o canal do YouTube da TVC 13.1, onde lá você pode acompanhar outros episódios do F5, além de reportagens da nossa equipe. E quem está assistindo pela TV, basta apontar a câmera do seu celular para o código. Crescimento do QR Code Código de resposta rápida. Esse é o nome completo do QR Code. Quick Response Code. Embora esteja sendo mais notado e adotado apenas agora, ele já tem 25 anos. Foi criado em 1994 pela Dance Wave, uma empresa do grupo Toyota no Japão. O QR Code é uma evolução do código de barras, que existe desde 1970 e revolucionou a identificação de produtos. Ele consiste em um gráfico 2D. O código de barras comum usa apenas uma dimensão, a horizontal, enquanto o QR usa a vertical e a horizontal. Esse gráfico pode ser lido pelas câmeras da maioria dos celulares. Alguns modelos ainda requerem aplicativos específicos para isso. A Dance Wave, quando o criou, fez para facilitar a classificação de peças de carro. Com isso, ficou claro que ele poderia ser útil em outros segmentos. Então, ele foi aprimorado e passou a ser usado para oferecer mais informações e até conteúdo exclusivo, já que tem alta capacidade de armazenamento de dados. Como é um código visual, só precisa ser lido de forma completa. Ou seja, pode estar em forma digital, em um dispositivo ou física, impresso. Uma de suas vantagens é levar o consumidor diretamente aonde se quer que ele vá. Ou seja, elimina a necessidade de inserção de endereços em navegadores de smartphone. Meios de pagamento Inicialmente, ele era bastante usado para oferecer conteúdo extra. Era comum receber panfletos, por exemplo, com um código que, ao ser escaneado pelo celular, direcionava para algum site. A maioria dos usuários, entretanto, não o aproveitava bem. Era comum chegar a páginas pouco atraentes e até pensar para que alguém faria uma ação desse tipo. Depois, ele passou a servir como suporte a compras. Assim, um restaurante poderia distribuir panfletos com o seu código e informar que ele levava a sua loja virtual para permitir que o cliente fizesse seu pedido lá diretamente. Outra possibilidade era permitir que um telespectador comprasse produtos apresentados em programas de TV. Inclusive, eu já visitei muitas lojas virtuais através do QR Code apresentado na TV. Ou seja, vale investir que funciona, viu? A identificação de animais de estimação também se tornou um nicho importante, já que os proprietários dos bichinhos querem mantê-los protegidos. Uma coleira, por exemplo, pode ter um QR Code com os dados do pet. Eu acho essa ideia bem bacana. Já pensou perder o seu animal de estimação? Quem encontrar vai ter mais facilidade para saber como agir através do código. Em 2015, foi a vez do WhatsApp adotar o QR Code ao criar uma versão para computador, o WhatsApp Web, que é hoje preferida por muitos. A tecnologia passou, então, a ser usada para fazer validação do usuário quando ele espelha o aplicativo na web. Outro exemplo de uso para validação é o adotado pelo aplicativo Simpla, que vende ingressos para os mais variados tipos de eventos. Os códigos emitidos permitem que os bilhetes sejam autenticados rapidamente. O QR Code pode ser usado ainda para reforçar a segurança em condomínios. Quando o morador faz uma festa, a entrada de visitantes pode ser liberada previamente ou até durante a atividade. Uma forma de facilitar isso é possibilitar que o condomínio envie QR Code aos convidados. Assim, a entrada dele se torna muito mais fluida. Aliás, é uma boa ideia para quando for dar uma festa, né? Espera aí, gente! Show Corona! Uma ação promocional recente que o New McDonald's Burger King e Subway usou o QR Code para fazer uma oferta no formato offline, online e offline. As marcas dividiram a uma página de jornal para apresentar suas promoções. Quando o leitor escaneava o código do anúncio, recebia uma oferta personalizada de acordo com a localização e o horário. De forma geral, as aplicações têm se multiplicado e só depende de criatividade. Mas é no segmento de pagamentos instantâneos que o QR Code tem mais espaço. A tendência é que, de fato, ele se transforme na forma de pagamento mais usada devido à sua facilidade. O conceito não é novo, mas agora parece ter sido redescoberto. Isso porque suas qualidades como forma de validação, o que possibilita fazer pagamentos, por exemplo, e facilidade de permitir o compartilhamento de informações, deram novas funções ao QR Code. Por isso, há alguns meses ele tem ganhado muita atenção e passou a ser cada vez mais utilizado em pagamentos. E é uma tendência de crescimento que se mantém. Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo aponta que mais de 80% dos varejistas pretendem adotar aplicativos e QR Codes como meio de pagamento daqui para frente. Para aumentar a base de clientes, é comum que vantagens sejam oferecidas a quem aceita experimentar a novidade. Uma das primeiras ações a desenvolver pagamentos com QR Code foi feita pelo Mercado Pago. No segundo semestre de 2018, eles já ofereciam descontos ou produtos gratuitos para quem usasse a facilidade. Algum tempo depois, foi a vez do iFood. A plataforma implantou a opção de pagamento instantâneo e, para atrair clientes e garantir que eles adotassem o recurso, passou a oferecer cashback para eles. E a promoção ainda está em vigor, viu? Dica de amigo aqui. Mais recentemente, algumas estações de metrô e trem na capital paulista iniciaram testes de venda de bilhetes unitários com a tecnologia. Na CPTM, 25% dos passageiros pagantes utilizam esse tipo de bilhete e no metrô, 15%. Em 11 dias foram vendidos 31.400 unidades, 90,2% em bilheterias e 6,8% em máquinas de autoatendimento e 3,1% no aplicativo Valdi. A ideia é que o QR Code substitua o bilhete magnético no futuro. O QR Code chegou também nas floriculturas. Olha só que legal! Agora você pode comprar uma flor para o seu amor e pagar sem dificuldade nenhuma. Mas chegou com um diferencial. Enquanto muitos estabelecimentos ainda têm que computar manualmente as vendas feitas com o uso do código, algumas delas incorporaram essa etapa diretamente ao procedimento de checkout nos pontos de venda. Bancos digitais como o Nubank e o Inter usam o QR Code para validar transações. Assim, é possível fazer transferências a partir da leitura de uma imagem que tem todas as informações das contas envolvidas. Necessidade de padronização. A quantidade de pessoas que compra com o auxílio do QR Code chegou a 17% em 2019, segundo a SBVC. O levantamento mostra ainda que 27% dos estabelecimentos que participaram da pesquisa aceitam pagamentos por meio de apps. Segundo Felipe Guimarães, CEO da Codebuy, o QR Code do futuro será integrado com mídias de on e offline, AdWords, boletos, códigos de barra e assim por diante. E por falar em padronização, esse deve ser o próximo desafio desse meio de pagamento. Hoje, cada empresa usa um QR Code próprio, o que é pouco viável a longo prazo devido ao custo. Mas brevemente, todas as empresas já terão aderido a essa tecnologia. E aí, conseguiu entender um pouquinho mais sobre o QR Code? Esperamos que sim. Esse foi o nosso F5 de hoje. Te esperamos no próximo programa. Até o próximo F5!